Bem-vindo ao mundo da carne de Zebu. Os cortes da carne bovina oferecem uma ampla variedade de opções para todos os gostos e preferências. A carne bovina é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, essencial para o crescimento muscular e a saúde geral do corpo. Além disso, a carne bovina é rica em nutrientes essenciais, como ferro, zinco e vitaminas do complexo B, que são fundamentais para a saúde e o bem-estar. Cada 100 gramas de carne bovina tem até 30 gramas de proteína. As raças que têm aptidão para o corte são Prama, Guzerá, Indubrasil, Nelore, Tabapuã e Sindio. Ao escolher carne bovina, você está apoiando os produtores rurais que se dedicam a criar gado de forma responsável e ética. Você sabia que o boi é muito mais do que carne? Descubre agora a diversidade de produtos e soluções derivados de bovinos. Medicamentos, cosméticos, sabão, lápis, fios para suturas, ração tete, fósforo, velas, pincéis, produtos de confeitaria, bolsas, calçados e muito mais. Da fazenda à mesa, a carne bovina oferece uma experiência culinária incomparável, repleta de sabor e benefícios nutricionais. Coma mais carne e desfrute de uma vida saudável e deliciosa. Legenda Adriana Zanotto